O seu Sassá, o senhor estava com alguém lá no Rio? Estava sim, senhor. Qual é o nome? A minha Sabiá. Olha, pra mim chega. Eu vou fazer uma pausa. Ele tá querendo me confundir. Doutor, e a Marlene? Eu já lhe disse, seu Sassá. Mas eu quero falar com a Marlene. O Sassá Mutema se apaixonou pela Marlene. É, eu acho que não há dúvida quanto a isso. Foi um casamento estranho, é verdade, mas ele se apaixonou. É. E naturalmente ela não assumiu que estava realmente casada. E temos aí um crime passional. Claro. Claro, doutor Décio, claro. Um crime passional. É, um crime banal, como tantos crimes, não é? Um crime banal. Você sabia que a moça estava tendo um caso com o Jucapirama, Severo? Eu? Não, não sabia. É uma pena. Meu Deus, uma moça tão... Tão bonitinha, tão jovem. Pois é, mas eu nunca imaginei que esse matuto pudesse cometer um crime, hein? Mas a paixão transtorna as pessoas. Quanto tempo de cadeia pode pegar o criminoso? No caso, o jardineiro. Ah, bom, temos aqui o nosso promotor, doutor Décio. O que o senhor pode nos dizer a esse respeito? Bom, isso depende de algumas circunstâncias a serem investigadas. Mas, em princípio, ele não vai pegar uma pena muito grande, não. Ele é réu primário. Quer dizer, nem réu ele é. Ele é um suspeito. Quer dizer, nem isso. Ele é o marido da vítima. Isso. E, além de ser réu primário, ele tem a atenuante de ter sido ofendido em sua honra de marido. Quer dizer, ele pode até ser absolvido. Eu vou arranjar um bom advogado pra ele. Você? Por que não? Ele é nosso afilhado. Afilhado? Nós fomos padrinhos dele no casamento. É verdade. Eu tinha me esquecido. Isso, Severo, isso. Um bom advogado pra brigar com o doutor Décio. Brigar comigo, não. Não vai haver grande polêmica nesse caso, não. As circunstâncias do crime são muito claras. Muito claras. Um crime banal, um crime passional. O álibi dele é um passarinho. Passarinho. Não conseguiu apurar nada, então? Nada. Ele é esperto. Ele tá tentando me confundir. Como é que é, Sr. Sassá? Alguma coisa pra dizer? Pra gente esclarecer aí as circunstâncias do crime? Eu queria tanto ir pra minha casa. Pra casa? Bom, o senhor não vai pra casa tão cedo, não, Sr. Sassá. Eu vou deter o senhor aqui pra averiguações. O senhor é o suspeito número um do crime. E a Marlene? Eu queria ver a Marlene. Como é? A Marlene morreu, Sassá. E você sabe disso melhor do que eu? A Marlene. A Marlene. Marlene. Eu, 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 eu. Ah, eu, eu... Ah, eu, 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 eu... Ah, eu, eu, a Marlene. Ah, eu. Ah, eu, eu. Abaço! 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 Abaço!